Fala, fala aí pessoal também com vocês, hoje eu vou divulgar o meu amigo que é o Marcos de Hedgehog Mano se inscreva-se lá no canal dele, esse canal é muito bom, aqui ó, eu vou entrar nesse jogo Ó, eu comentei, do Sonic, mano é muito legal esse jogo, então se inscreve lá Tá, se inscreve logo lá, porque não fica com raiva dele, porque ele tá criando um monte de canal, tá galera Então se vai lá, se inscreve logo, pra ele ganhar 10 inscritos, aí depois 20 inscritos, aí depois 30 inscritos Aí 40, aí 60, aí 60, aí se, ó, eu tava falando tudo errado, mas ajuda ele aí, né Galera, tive que cortar ali, porque, desculpa, esses barulhos e as rosas, é um cachorro latino É, aí tive que cortar aqui, porque era um vídeo, mas escreve aí no canal dele, mano Se inscreve aí, nem se eu copiei o link do canal dele, mas vou copiar aqui, ó Ajuda ele aí, mano, ajuda ele, oxi